Tá aí, Carita Leal, sempre muito linda, muito elegante. Hoje recebendo também aqui um convidado especial, Luiz Alves, arquiteto, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Imagina, olha, e o tema de hoje é como você escolher bem a sua mesa de jantar. Vou passar a palavra aqui pra ela, que é uma pessoa que inclusive eu falo, né gente, eu sigo nas redes sociais, acompanho, faço mesa posta. Ela é sempre muito delicada, muito carinhosa comigo, todas as quintas-feiras, você sabe. É verdade. E a recíproca é verdadeira. E ó, hoje a gente tem um convidado super especial, Luiz Alves, arquiteto. Entendi muito, vocês babam com o projeto deles. Aliás, depois a gente vai colocar o Instagram dele, porque vocês vão pirar com as inspirações dele, com os projetos. E hoje a gente vai falar de um tema que vocês pediram muito, que é sobre mesa de jantar. Gente, Luiz, é uma dúvida constante. Principalmente pra quem tá em casa agora, que recebeu a chave do apartamento, que quer decorar a casa, mudar aquela mesa antiga, né, dar uma sofisticada na casa. E o que que eu tenho que observar antes de comprar uma mesa? Porque ó, às vezes é um perrengue. O sonho pode virar um perrengue. Eu compro uma mesa e aí quando ela chega, aquela mesa tá ou grande demais, ou pequena demais, né. O que que eu tenho que me atentar antes de comprar uma mesa de jantar? Bom, cara, então a primeira coisa que a gente vai fazer quando escolher qualquer mobiliário pra sua casa é definir a função que você vai ter, né. Se você vai utilizar essa mesa só pra realizar refeições. Porque hoje a mesa de jantar a gente sabe que utiliza ela pra várias coisas, né. Pra receber, pra celebrar, pra jogar. Até mesmo pra uma área de trabalho. Principalmente quando nós temos ambientes mais reduzidos. Então a mesa de jantar, ela pode ser seu local de trabalho também. Então todas essas atividades e a sua rotina tem que ser levada em consideração ao definir a sua mesa de jantar. E também o estilo do seu ambiente que você já tem, né. A gente tá vendo aí na tela o tamanho dessa mesa, o tamanho e a quantidade de lugares, né. E aí você tem que se atentar ao seu espaço, né, o tamanho do espaço. Isso, é importante que você defina do seu dia a dia quem vai utilizar essa mesa. Não adianta aquela mesa gigante. Gigante se você tem poucas pessoas. Se a sua rotina são de servir quatro pessoas, seis pessoas. A sua mesa tem que atender o seu dia a dia. Claro que vão ter situações especiais de final de semana, por exemplo, que você vai receber a família. Aí você também tem que considerar. Mas não que seja a prioridade ao definir esse dimensionamento da mesa de jantar. Luiz, uma coisa interessante, vai um fato curioso. A minha sogra, né, meu sobrante, morou em casa a vida inteira, né. A casa é muito grande. E aí, um pouco antes da pandemia, todos se mudaram pra um apartamento. E a casa, na casa que eles moravam, a mesa, era aquela mesa que a gente mostrou ali, retangular, tipo 10, 12 lugares. Uma mesa bem grandona, madeira de lei. E aí, gente, na hora de fazer essa mudança, olha, ela ficou tão decepcionada. Porque o apartamento já não, logo, só é os dois e tal. Então, ela ficou muito triste, né, porque não levou a mesa. E interessante também, você falou, sobre quem vai utilizar a mesa. E lembrar, né, que às vezes a pessoa bota a mesa ali naquele canto, mas existe também a questão da área de circulação. Não é só o espaço da mesa parada, né, porque as pessoas vão afastar a cadeira, sentar. Então, me conta um pouquinho, mais ou menos, em média, se existe alguma metragem ali que seja pra deixar essa vazão aí, né, pra essa circulação. Além do dimensionamento mínimo da mesa que você tem que ter, então, assim, mesa pra quatro pessoas. Cada pessoa vai pegar, em média, de 60 a 70 centímetros. E você tem que considerar um espaço entre elas, das cadeiras, de 10 centímetros, pelo menos. Além dessa área, pra dimensionar a mesa, você tem que ter ao redor da mesa um espaço de 40 centímetros. Que é o que a gente vai precisar pra utilizar a cadeira, pra movimentar a cadeira. Além disso, você precisa do espaço de circulação. Então, se você tem uma área delimitada por parede, ou por um móvel de apoio, ou um aparador, você tem que ter, no mínimo, uma distância de 60 a 70 centímetros desse móvel ou dessa parede. Pra quando a pessoa estiver utilizando a cadeira, você ter espaço de circulação ao redor. Vamos dar uma dica. Eu tenho aquela mesa, o pessoal de casa pode ter aquela mesa transparente, de vidro. Que você sabe que, com o tempo, a modernidade, a gente vai adquirindo coisas mais modernas. Hoje, por exemplo, tem a mesa orgânica. Eu não sei se você gosta, se você indica nos seus projetos, que é uma tendência. Mas o que eu faço com aquela mesa do vidro transparente, Luís? Muito comum, né? Muito comum. Tudo vai do objetivo que você quer no projeto, no ambiente, num todo. Não que a mesa de vidro não seja o ideal. Se você procura uma leveza no ambiente, ela vai ser essencial pro seu objetivo. Mas se você quiser dar uma imponência, chamar atenção pra aquela mesa, você pode adesivar o vidro, você pode pintar, você pode laquear a base. Ela vai trazer e vai ficar em harmonia, num todo, com o material. E as imagens que o Luís separou pra gente, pra ver o que é tendência e o que não é tendência. Aí são os formatos de mesa, né, Luís? A gente tem mesa circular, que é o ideal pra quando você quer receber, deixar uma mesa mais próxima. A gente tem que ficar atento ao diâmetro dessa mesa, né? Porque quanto maior o diâmetro, mais distante as pessoas ficam. E o acesso ao centro da mesa, então se você vai servir um jantar, de acordo com o dimensionamento, ele vai aumentando, então ele vai distanciando as pessoas. A mesa retangular e a oval é a mais importante pra você receber, né? Porque ela é boa pra mais de 4 pessoas, a 12 pessoas é o tamanho bom, o formato ideal, pra servir jantar, porque você consegue acessar com facilidade essa parte central. Olha só, então dicas maravilhosas aqui com o nosso convidado, hoje no quadro Casa de Decoração, Luís Alves, arquiteto. Eu já peguei várias dicas aqui pra mim, eu sei que as pessoas têm que ter espaço, né, na mesa. Gente, e esse tema mesa, né, Luís, ele é muito amplo, é muito extenso, né? A gente levaria aqui horas. O programa inteiro. Porque são muitos detalhes, mas você que tá em casa, que quer trocar mesa, vamos dar a dica, Luís. Pronto. Hoje a tendência que a gente tem das mesas é mesas orgânicas, utilizando material natural, como madeira, pedra, né? Também os laqueados continuam em alta, mas a tendência hoje são pedras naturais, materiais naturais. Então a mesa toda madeirada, a mesa madeirada com laqueado, a mesa com madeira, e a parte da pedra também é muito boa. Se você tem um ambiente mais rústico, você pode utilizar a pedra com a madeira, a madeira toda rústica, né, você consegue ter um ambiente mais contemporâneo, por exemplo. Você tem a mesa mais orgânica, que é uma tendência, uma tendência hoje é a mesa com formato mais orgânico, mais leve, dá um movimento no espaço. Tá, e muitas dicas maravilhosas, né, Carla? Luís, eu te agradeço, viu, pela sua vinda aqui ao nosso programa de hoje. Sempre muito bem-vindo. É muito bom a gente aprender essas dicas, principalmente, né, com quem sabe, Obrigada, Luís. Bem-vindo, profissional, bem-vindo sempre. E agora, pra você que vai fazer a sua venta, a sua festa, você pode ter acesso aí a todo o formato de mesa, né, Carla? Porque na Casa Rosado tem um mobiliário incrível. O Luís é fã da Casa Rosado, que eu sei, é cliente da Casa Rosado, que é uma das maiores do Brasil. Então, se você busca formatos, estilos diferentes, tendências, é na Casa Rosado. Vai fazer festa, vai fazer formatura do filho, casamento, pensou em festa, pensou em Casa Rosado. Porque, afinal de contas, a Casa Rosado é referência em aluguel de mobílias e peças decorativas para festas, eventos e até mesmo para uma decoração intimista aí na sua casa. A empresa oferece um acervo exclusivo de móveis e itens decorativos para locação, criando experiências únicas e memoráveis para seus clientes e parceiros. Você já sabe, né? Convide a Casa Rosado para o seu próximo evento e garanta uma celebração verdadeiramente especial. Agora, gente, falar em especial, a gente vai mostrar um pouquinho da história, ela vai nos contar um pouquinho da história dela com a Casa Rosado, a Carol Ferreira, que é uma decoradora do sul do Piauí, de Bom Jesus. E ao gravar esse depoimento, a Carol ficou muito emocionada, porque a vida dela, profissional, se confunde com a Casa Rosado, com o início da Casa Rosado. Então, ela é muito especial para a Casa Rosado, assim como a Casa Rosado é para ela. E uma das festas... Você lembra de uma festa que viralizou, que o Bolsonaro fez um depoimento para uma menina de 15 anos? Sim, lembro. E que a festa viralizou não só pelo Bolsonaro, mas pelo luxo da festa que a Carol organizou. E aí, hoje, a gente vai saber um pouquinho da história da Carol com a Casa Rosado, que é uma parceiraça da Casa Rosado. Vamos ver. O início da jornada de Carol Ferreira no mundo da decoração se deu numa realidade bem escassa. No interior, o acesso às novidades por conta da distância era bem real. Mas isso não a impediu de realizar seu maior objetivo, elevar o padrão de festas da sua cidade. Carol decidiu realizar-se profissionalmente. Seu talento florescia a cada festa que fazia. E sua busca incansante pela excelência e por bons fornecedores fez dela uma profissional referência no mundo de eventos onde morava. Carol conhece todos os caminhos para que tudo saia perfeito. Ela tem a habilidade única de capturar a essência de cada cliente e, em cada detalhe, seu zelo e capricho se manifestam. Casa Rosado, para mim, é sinônimo de organização, compromisso e muito bom gosto. Na certeza de que tudo vai sair muito perfeito do jeito que eu planejei. Casa Rosado vai aonde você quiser, tá? Com toda a pontualidade, com todos os itens que você, decorador, quiser que a Casa Rosado, você faz o projeto, a Casa Rosado está lá para te atender. E leva o acervo exclusivo para onde você quiser. Carol, um beijo para você. Parabéns pelo seu trabalho, por essa decoração lindíssima. Aliás, final de semana passada, ela fez uma decoração linda lá em Bom Jesus. Que foi, assim, o comentário da cidade. E um beijo para você e continue firme nesse propósito de levar alegria, de levar coisas bonitas aí para o sul do Piauí. E a Casa Rosado está sempre com a gente. Aí, gente. Carita, muito obrigada, minha linda. Quinta-feira que vem tem mais. Luiz, mais uma vez obrigada. Sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Esse foi o nosso quadro Casa e Decoração. E na próxima quinta-feira tem mais. Casa e Decoração.